No mês das crianças, nós fomos até a escola estadual de ensino fundamental Juvelino Teodoro, na comunidade Costa da Miraguaia, em Santo Antônio da Patrulha, para conhecer o talento de um menino que transforma serragem em arte. Aos 10 anos, Guilherme, estudante da quarta série dessa escola de Santo Antônio da Patrulha, está se destacando por um talento. Ele é fã de dinossauros, e aí ele começou desenhando de dinossauros e foi gostando, e a gente viu que ele tinha esse talento para desenhar. Então colocamos ele em uma aula de desenho, na época ele não quis ficar, e foi desenhando somente em casa mesmo, e a técnica é própria dele. Eu fico às vezes encantado e admirado de ver passar de um celular, de uma imagem minúscula, para um espaço grande. Então a gente fica muito feliz de ver esse talento do Guilherme. Uma tradição da Semana Santa que revelou o talento de transformar desenhos em tapetes de serragem. Tem um grupo Semeando, que é o grupo que pintou, que fez a pintura da serragem para nós agora, para esse dia, eles fazem os desenhos de Corpus Christi. E com a sobra eu ajudo eles na noite, na madrugada, e eu levei para casa a serragem, e aí no primeiro desenho que ele fez, fez o Bubble Bee e o Optimus Prime, que é um desenho dos Transformers. E aí todos os anos que tem, eu levo para casa e ele inventa um desenho diferente, e faz na serragem. E é muito legal, a gente fica muito orgulhoso disso tudo. E hoje os colegas, professoras, aqui todos conhecendo esse talento aqui na escola. Eles conheciam o talento dele já no papel, no desenho ali, mas acho que na serragem, no chão, assim, acho que vocês vão poder presenciar agora aqui ele fazendo o desenho, passando dessa folha aqui para o chão. Agora uma outra curiosidade que a gente quer mostrar também, é que esses desenhos aqui inspiraram os trabalhos aqui do Guilherme hoje, e tem uma curiosidade sobre aquela cuia ali que ele desenhou, né? Qual foi a inspiração? A cuia, então, feita com todos os detalhes aqui do chimarrão do pai, foi isso que... Sim. E legal que ele fez os detalhes, né? Que é o MG ali de Marcelo Gaúcho e também esses detalhes da cuia, então, muito legal. E essas foram algumas inspirações que ele usou nos desenhos aqui, né? Inclusive ele vai fazer um para a gente agora, especialmente para o nosso programa, Guilherme. Sim. Qual tu vai fazer? Vou fazer esse aqui, ó. Esse aqui. Qual é o nome? Teresinossauros. Quais são as cores que tu precisa? Preto, branco, amarelo, azul, vermelho e cinza. Vamos separar as cores, então? É assim que começa? Uhum. Guilherme organiza o espaço e se posiciona para começar os primeiros traços. O pequeno desenho impresso no papel é projetado em grande proporção e, aos poucos, os traços dão forma a um grande dinossauro. E aí E aí E aí A turma toda admira o trabalho do colega. E depois, os alunos também participam da atividade e aprendem um pouco dessa arte de transformar serragem em lindos desenhos. Hoje é um dia muito especial para nós aqui da Escola Jovelino Teodoro. Um dia, assim, muito diferenciado e para nós é uma honra. É motivo de alegria, é motivo de muita felicidade, satisfação por ele, por ele brilhar, pelo talento dele ser reconhecido, pela parceria que o pai, que a mãe Maristela tem, o pai Marcelo tem com a escola, que é desde sempre que o Guilherme está na escola. Para nós, assim, é algo muito gratificante poder mostrar para o Rio Grande esse talento maravilhoso do aluno Guilherme. Também temos outros alunos que também têm um talento brilhante, digamos assim, eu acho que é a palavra, também que em uma outra oportunidade, quem sabe a gente consegue mostrar. Mas hoje é motivo de festa na Escola Jovelino Teodoro, pela presença de vocês e principalmente pela confecção desses trabalhos maravilhosos. É dia de aprendizado, é dia de conquista, é dia de vitória, é dia em que a educação ganha muito mais. Silvana, como é que é ter um talento, assim como o Guilherme, como aluno na sala de aula? É uma satisfação muito grande, porque o Guilherme, além de ser um artista maravilhoso, ele é um aluno excelente, ele brilha muito nas aulas de matemática, nas aulas de português, ele é um menino carinhoso, um menino muito educado. Eu sou muito grata a Deus por ter esse aluno comigo, assim como todos os outros do meu quarto ano, que é maravilhoso. Um incentivo para as crianças hoje em dia, que a infância também está tão diferente, com tanta tecnologia, esse brincar, né, de mostrar o talento, também é um incentivo aí para outras crianças. Sem sombra de dúvidas, é um incentivo de fundamento. Eu sempre digo que às vezes a gente ouve os pais dizendo, ah, as crianças não brincam mais como antigamente, mas se nós não ensinarmos eles, eles não vão brincar nunca dessa forma, né? E eu sempre procuro, ele tem dois amigos na frente de casa, e eu pego eles, às vezes a gente faz aventuras no mato, né, no campo, eu ensino eles a fazer a fazendinha, né, o Guilherme é um menino muito ativo, ele não é muito das redes sociais, então ele anda a cavalo, ele faz coisas que crianças, todas as crianças deveriam de fazer, né, então é importante sim mostrar para que estimule, não só as crianças, mas os pais também a estimularem os filhos a fazerem coisas diferentes, né? A infância é justamente isso, de poder desenhar, de poder estar no campo brincando, estar fazendo coisas que nós fazíamos lá atrás, mas se não ensinarmos eles não vão saber nunca, né?